Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma Receitas da Família. Pessoal, vocês gostam das nossas receitas? Então, por favor, deixe um comentário, deixe aquele like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. É muito importante que vocês se inscrevam e deixem aquele like para nossas receitas aparecerem para mais pessoas, tá bom? Pessoal, hoje estou trazendo essa deliciosa torta mousse de chocolate. Vocês gostam de chocolate? Então, essa é para vocês. Olha só que delícia, muito versátil, fácil e rápida. Vamos à nossa receita, pessoal? Para a nossa receita, pessoal, nós vamos precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo, olha só. Vamos levar ao micro-ondas para derreter. Prontinho, pessoal, olha só. O nosso chocolate já está derretido, agora vou acrescentar 100 ml de creme de leite. Vamos fazer um ganache, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho pessoal, nosso ganache já está pronto Olha só que delícia Agora vamos para a segunda etapa da nossa receita Para a nossa segunda etapa do nosso mousse Aqui nós vamos precisar de 200 ml de chantilly gelado, bem gelado E 3 colheres de chocolate em pó pessoal Olha só, vamos misturar Vamos bater Primeiro vamos dar uma misturada Lembrando que o chantilly tem que estar bem gelado Prontinho, vamos bater agora Prontinho pessoal, nós já temos nossas duas misturas prontas aqui Aqui o chantilly batido com 3 colheres de chocolate em pó E aqui o nosso ganache, tá? Que eu preparei no começo do vídeo Agora vamos misturar Misturar nessa vasilha mesmo É só para misturar Por enquanto, tá pessoal? Vamos levar na geladeira Em outra vasilha bonita Olha nosso mousse, como está ficando pessoal Que delícia Mousse de chocolate Hummm, que delícia pessoal Hummm, tá um cheirinho Delicioso Agora vamos montar a nossa torta Pessoal Olha só Aqui eu tenho Ó Um bolo Pronto Aqueles bolos de pacotinho, tá pessoal? Só que aqui eu espalhei ele Pra poder montar a torta, tá? Vocês podem usar o bolo que vocês quiserem Tá bom? O sabor que vocês quiserem Aqui no caso A intenção é de chocolate mesmo Tudo chocolate, tá? Vamos montar a torta então Vou colocar Um pouco no fundo da cabeça Essa é Essa vai pra essa mesma A minha torta vai ficar montada Ó Espalhando bem Apertando Pra ela poder ficar compactada aqui dentro, tá? Agora aqui pessoal Eu tenho uma xícara de leite, tá? Vou mudar uma umedecida nessa massa Ó Pode jogar sem medo Pronto Agora vamos dar uma camada Do nosso Mousse de chocolate Olha só Tá maravilhíssima Olha só Mousse Você vai ser desse mousse Tá maravilhoso Tá maravilh Summer Agora mais uma camada de ovo. Dá mais uma leve apertada, aqui eu fui com a mão mesmo tá pessoal, mão estranha, aqui é bom ter cozinheira de dona de casa sempre estar linda. Quando a gente cozinha para a nossa família, a gente cozinha com amor, não é mesmo? Agora vamos dar mais uma olvida humedecida e por fim mais uma camada de mousse. Espalhando bem. Prontinho pessoal, nossa torta já está montada. Agora vamos finalizar com granulado, tá pessoal? Aí vocês decidem que vocês querem colocar por cima. Eu estou finalizando aqui com granulado mesmo, tá? Se quiserem colocar pedacinhos de chocolate, ovo, fruta, tipo morango, né? Aí vocês decidem que eu fiquei com granulado mesmo. Prontinho pessoal, olha só que delícia. Agora vamos levar à geladeira até ficar bem geladinha, tá? Eu sugiro que deixe pelo menos uma hora, tá? Pra ficar bem geladinha. Prontinho pessoal, nossa torta já está prontinha, geladinha e bora provar. Olha só que delícia pessoal. Vocês gostaram? Por favor, deixe aquele like, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!